Olá pessoal do blog plantrosadodeserto.com.br Aqui quem vos fala é Valmor Terres, Salvador, Bahia E hoje nós vamos tirar essa proteção aqui E entender melhor como ficou essa planta Onde foi aplicada a técnica que eu postei no vídeo anterior Que é a técnica anaconda para alongar o caule das adênio Então após três meses do transplante dela e da aplicação da técnica Vamos entender como se encontra essa planta ok Cuidado para não cortar a planta Vamos tirar essa proteção Isso é fácil Percebam que o substrato que eu uso é um substrato bem drenado Bem drenado mesmo As raízes Eu vou mostrar um pouco melhor para vocês aqui Estão Alongaram né Foram mais para o fundo Aqui gente tem que tirar com muito cuidado Não está muito profundo não Olha só Olha só O que que acontece aqui Ela tinha uma única raiz Duas raízes Perdão Como eu não fui subindo 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 Cada vez que ela encostava no solo E aprofundavam tanto assim Então o que aconteceu Foi que ela criou Um sistema radicular maior Do que aquelas Que antes haviam aqui Então repito Se eu tivesse continuado subindo elas Quando entrava um pouco assim na terra Ela teria mantido uma ou duas raízes As que tivesse Mas eu deixei acontecer isso para essa planta Para que ela alongasse Este tanto aqui Ah mas o quanto é certo alongar mais ou menos O quanto é certo é você que decide Se você quer mais ou menos caule Para essa planta aqui Para o propósito que eu quero com ela Está bom assim Tá Então o que é que eu vou fazer agora Essa é uma planta Que eu vou trabalhar ela Para as raízes Ficarem Dessa forma aqui Abertas Tá Essa beleza das raízes Que eu vou querer Para ela no futuro E depois eu deixarei elas aparentes Então é evidente que para esse tipo de técnica Que eu vou utilizar Eu preciso de um vaso Com uma circunferência Maior do que esta Para que as raízes já fiquem Um tanto expostas E eu possa trabalhar melhor Essa beleza natural aqui Que as raízes estão me propiciando É claro que se as raízes não estivessem Dessa maneira Estivessem em um outro formato Com certeza eu utilizaria uma outra técnica para isso Né Mas agora dessa maneira Como eu vejo as raízes Eu vou trabalhar de tal maneira Então Vou dar sequência no vídeo Já finalizando o transplante Dessa planta Ok Vamos lá Então pessoal Agora a planta já está aqui Já com o vaso Que eu considero adequado Para o que eu vou fazer Com essa condução de raízes Agora O número dela já identificado Porque depois eu vou dar sequência Nesse vídeo E também para o meu controle Que essa é a planta de número tal Dessa maneira Eu posso acompanhar A evolução E vocês também podem Fazer acompanhamento Do desenvolvimento aí Da técnica dessa planta Tá Basicamente eu tenho aqui Um substrato Muito bem drenado Tá A mistura que eu utilizo aqui É chips de coco Seco Tem fibra de coco também Terra É Compostagem Que eu faço aqui Eu mesmo E areia Perceba aqui Que aqui Aqui dá para Perceber que tem areia Então é um substrato Bem drenado Bem drenado por que? É aerado As raízes vão penetrar Com maior facilidade Vão engrossar Com maior facilidade E eu não tenho risco aí De acúmulo da água Que pode estar me trazendo Alguma desvantagem aí E quem sabe até Danificando a planta Prejudicando a planta Tá bom? Então agora Vamos dar sequência aí Final aqui Nessa etapa Da técnica Ok? Então pessoal Aqui tem um pequeno pedaço Isopor Perceba que é pequeno mesmo Arredondado Onde eu vou colocar Na base aqui Da Da planta Tá? Só para que essa parte aqui A base da planta Não fique em contato direto Com o substrato E faça com que É Se criem mais raízes Não preciso de mais raízes Aqui tá bom Na verdade No futuro Lá na frente Eu pretendo Quando elas engrossarem Um pouco mais Cortá-las aqui Para que daqui Se divida em uma Ou duas Ou três E assim por diante E eu posso Estar trabalhando A estética Dessas raízes Tá? Então eu coloco aqui Tá vendo aqui? Bem simples Prendi Tá? Agora Eu vou deixar Essa raiz aqui Poderia estar cortando ela Tá? Mas eu vou deixar Para ver o que acontece Aqui Eu posso me desfazer Dela no futuro Quem sabe Ela me traga Uma surpresa interessante Vou esperar mais um pouco Então eu chego aqui Vou desenhar aqui Com as raízes Aquilo que eu quero Para a planta Ok Tá? É isso que eu quero Para a planta Logo após isso Eu vou aproveitar Que eu estou vendo As raízes Mas está a mostra ainda E vou colocar Os palitos aqui Esses palitos Que a gente usa Para churrasquinho O famoso churrasquinho De De gato Eu quero Que essa planta Tenha sustentação É uma planta Que a raiz Não é profunda Ela tem Uma certa altura Então Com o vento No próprio dia a dia É uma planta Que tende a cair Para os lados Como eu não vou subir O substrato Muito dela aqui E preciso apoiá-la Então por que Eu coloco agora? Porque depois Eu vou cobrir com terra Eu não vou ver as raízes E se eu não estiver vendo as raízes Eu posso até machucar as raízes Eu não quero que isso aconteça Então Por isso Eu estou fazendo isso agora Bem simples Rápido Mais um aqui Depois eu vou Amarrar aqui Vou colocar um barbante Aqui E aí Isso fica mais Mais firme Evidente Né? Então Eu venho com o barbante Aqui Dou uma volta Ou duas aqui Apenas Nesse aqui Tá? Eu faço isso aqui Ok? Não tem mistério nenhum Não é para apertar Não Viu gente? É só para Manter ela Eleta Né? Aqui vertical Posição vertical Ok? Um nozinho aqui Acabou Mais nada Muito bem Agora as raízes Como essa raiz Vai se desenvolver Para baixo Eu não tenho Muita preocupação Como eu disse Depois eu pretendo Cortar ela aqui Depois que ela Engrossar Então eu simplesmente Pego aqui E Com jeitinho Para não machucar Tá pessoal Aqui minha coisa Aqui idem Tá? Aqui escondo a raiz Aqui Mesma coisa Aqui E mesma coisa Aqui Ó Tá? Dá para ver Bem aqui Né pessoal? Deixar de lado Aqui que dá Para ver melhor E aí Vem aqui Tá? O importante é que elas Fiquem apontadas Para baixo Tá? Feito isso Vou pegar Meu substrato E vou Colocar aqui Pronto Mais que o suficiente O que que eu vou fazer agora? Essa planta Vai para o sol Direto Porque eu não danifiquei Nenhuma raiz dela Fiz com todo cuidado Para que não acontecesse isso É A rega Quando eu fizer Eu farei Sempre Aqui nas laterais Dessa planta Para que Sempre E force o crescimento Dessas raízes Para as laterais Como é um substrato Airado Essas raízes Tendem a engrossar Com o tempo E depois Numa nova etapa Eu vou fazer Vou trabalhar ela novamente Até chegar Onde eu entenda Que está bom Sobre a parte aérea Eu poderia agora Podar aqui Podar aqui Para que brotasse Mais dois ou três Novos Galhos Fossem Se desenvolver aqui E como você sabe Em cada ponta De um galho É uma nova possibilidade De flores Tá Ou eu posso Deixar ele Se desenvolver Um pouco mais Deixar sair A primeira flor Para entender Que tipo de flor É essa Porque na hora Da marcação Eu me perdi No início Então não sei dizer Que flor Que vai sair Aqui E se for E se for o caso Lá na frente Eu posso fazer O enxerto Aqui Da cor Que eu desejo Para essa planta Que eu entenda Que seja interessante E uma vez Que o enxerto Cresça Um galho Ou dois De cinco centímetros Eu pode Novamente Ivar formando Uma nova copa E quanto mais galhos Repito Mais flores Tá gente Então essa é A etapa final Aqui Desse momento Para essa planta Vamos acompanhar O desenvolvimento dela E vamos ver O que a gente consegue Com ela aí De potencial Tá bom Até mais Compartilhem Esse vídeo Nas redes sociais Dê um joinha No nosso vídeo Aqui embaixo Tem inscreva-se E clique aí E se inscreva no canal Toda vez que você Se inscreve no canal Você precisa fazer Só uma vez Quando eu coloco Um vídeo na internet Você sempre vai Se avisado Que tem uma nova técnica Um novo vídeo Tá Eu me despeço Valmor Do blog PlanteRosa Do deserto .com.br Eu falo de Salvador Bahia Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Obrigado.